Nosso batuque é assim! Então, em 2013 a gente gravou o nosso primeiro DVD e depois disso a gente percebia que a gente tinha que gravar um CD de músicas inéditas, né? Pra fazer a galera aprender e tal e num futuro a gente gravar um outro DVD E a gente sentou com o Prateado em 2015 Em 2014 não gravamos nada Em 2015 a gente sentou com ele e a gente chegou num denominador meio que de 20 músicas Só que, caraca, vai lançar 15? Vão lançar 14? O que a gente vai fazer? E lançamos 15 faixas que foi um CD chamado Vou Vencer E as outras músicas a gente também meio que não tinha coragem de jogar fora, de deixar pra depois A gente gravou, deixou elas no coach e lançamos elas como músicas premium, vamos dizer assim no início do ano de 2016 e colocamos o nome de Deluxe e convidados A gente percebia também que a gente tinha que convidar alguém, né Magal? Verdade, verdade E a gente pensou no Príncipe do Pagode que é o Reinaldo que é muito nosso amigo, né cara? E o título do disco tem tudo a ver com o momento que ele estava passando e a música fala de superação e o título do disco é Vou Vencer que é uma música que tinha tudo a ver ele gravar com a gente nesse ano E a música que também fala de São Jorge, de Ogum que é um santo que a gente venera, né? que sempre esteve dentro da roda de samba do Clariot quem já foi no nosso evento sabe que ficava em cima do palco e a gente sempre quis também gravar uma música que pudesse venerar São Jorge e o outro convidado a gente também precisava ter ele com a gente como figura, porque até então a gente tinha só gravado uma música dele que foi o Jorge Versilo e a gente convidou ele pra cantar uma música chamada Povo de Luanda que falava de Oxalá essa música, eu amo essa música sempre ouço, né Boiozinho? e a gente teve o prazer ali na primeira vez de ter esse contato com o Jorge Versilo de gravar alguma coisa com a gente foi nesse CD aí de 2015 e 2016 chamado Vou Vencer e tivemos o prazer de ter quatro músicas executadas desse CD que foi Ela Não Vale Nada Baby Doll e Teu Abrigo do Ferrugem música maravilhosa que a gente tem no show até hoje aí então essas quatro músicas foram executadas em várias rádios aí do Brasil vamos tocar agora pra vocês aí um pedacinho da música Vou Vencer que faz parte desse disco e que dá nome ao disco junto com o Reinaldo vambora moço e aí ponto e aí Sem pesar em ninguém Só quero o meu lugar Mostrar onde sei Se meu dia vai chegar Minha estrena vai te brilhar Vou vencer, vou vencer Vai clarear, clarear, clarear Se meu dia chegar Não vou morrer Nem provocar Toda emoção Mas a coração Eu vou chorar Chorar, choray Como o povo é Jorge Como o povo é Jorge